Muito boa noite, sejam bem-vindos à edição número 73 do programa A Nossa Casa, um programa da responsabilidade da direcção do Clube Domus Nostra, em parceria com a Rádio Mira a emitir de mira para todo o mundo. Boa noite a todos os que estão desse lado, como habitualmente podem comunicar connosco através do Facebook da Rádio Mira, peço desculpa, ou então ouvir através de www.radiomira.com www.radiomira.pt Deixem as vossas mensagens neste momento em que todos os calões de futsal do Domus Nostra já terminaram a sua época. Temos em estúdio dois dos capitães de séniores que irão falar connosco, saber como é que decorreu esta época. Contávamos também ter o treinador Cláudio Cruz, que por motivos pessoais não pode estar presente. Deixem as suas mensagens através então do Facebook da Rádio Mira e vamos conversar sobre esta época desportiva do futsal do Domus Nostra e também falar de alguns dos eventos que se esperam já para o verão de 2019, organizados também por outras secções do Domus Nostra. Fiquem por aí até já! Corro, todas as discotecas é certinho, parto-me de curtir porque nunca estou sozinho, já bem raiado em torno ao álcool até cair, agora mamo vodka, whisky puro a seguir, o que eles queriam era o que eu vendia, noite ou de dia acontecia, como que por magia era vender e desaparecer, só menos eu soubesse onde me estava. Domus Nostra, a nossa casa, todas as segundas-feiras das 21 às 22 horas na Rádio Mira. Um espaço onde todo o ecletismo do CDN vai ter lugar, modalidades federadas, futsal, formação em sénior, caráter, ginástica e ritmo, pesca desportiva, surfcasting, secção Domus F, Nostra Motor, campismo e caravanismo, informática para adultos, grupo folclórico do Porto Mar, grupo de fados Alda e a Velha, família Domus Nostra, só para quem sente um emblema, uma camisola e gosta de viver emoções intensas. Lube Domus Nostra, muito mais que um clube, uma família, nascido em Porto Mar, mas muito além dos seus limites. Lube Domus Nostra, raça, coragem, ambição, todo o teu clube na tua rádio. Rádio Mira, 24 horas por dia, sempre online. Rádio Mira, meios e serviços de comunicação, produção de spots, rádio e TV, animação de espaços comerciais, rádio indoor, som ambiente. Ligue já, 925-455-896. A Rádio Mira em todo lugar. www.radiomira.pt Muito boa noite então, bem-vindos uma vez mais à edição número 73 do programa A Nossa Casa, hoje que é dia 3 de junho de 2019, estamos a caminhar a passos largos para o verão de 2019, onde iremos ter muitos eventos com a marca Domus Nostra, da qual iremos falar aqui mais à frente no programa. Num momento em que, a nível de futsal, todos os calões do Domus Nostra já terminaram as suas competições numa época histórica que ainda poderia, neste fim de semana, ter sido ainda mais marcante em termos de conquistas. De qualquer forma, iremos falar sobre aquilo que aconteceu neste último fim de semana, mais à frente com o Paulo Grego, que está, como habitualmente, comigo. E também já tenho em estúdio dois dos capitães da equipa de séniores, o David Nicolau e o Cláudio Ferreira. Contávamos também ter aqui connosco o treinador Cláudio Cruz, que por razões de última hora e questões pessoais não pode estar presente. De qualquer forma, iremos falar então com eles, com os nossos dois dos capitães dos séniores, sobre aquilo que foi esta época de 2018 ou 2019 dos séniores e, se calhar, também um bocadinho a perspectiva de como é que eles viram os outros calões, até porque também temos o David Nicolau, que além de jogador acumula também funções de treinador hoje em dois dos calões de formação. Mas isso podem também, através do Facebook da Rádio Mira, comunicar connosco e deixar as vossas mensagens para os nossos capitães que temos em estúdio. Se quiserem também fazer alguma questão, podem o fazer então através do Facebook da Rádio Mira, deixar então essas mensagens. Cumprimentar então todos os que estão desse lado. Obrigado pela vossa presença e pela vossa audição. Estamos, dizia eu, a caminhar a passo largos para um verão, nesta primavera, neste final de primavera que está bastante quente, apesar de que parece que vamos ter uma semana um bocadinho menos quente do que as anteriores, de qualquer forma, neste verão de 2019, muitos, muitos eventos estão preparados pelo Domus Nostra e alguns dos quais serão muitas surpresas, serão surpreendentes e o regresso de alguns dos eventos mais carismáticos e que já há muito tempo estavam a ser pedidos pelos nossos amigos, sócios, simpatizantes. Mas vamos também um bocadinho então falar nisso assim que o Paulo, que já aqui está comigo, entrar e nos dizer também um bocadinho como é que decorreu este último fim de semana em termos de esportivos do Domus Nostra, onde estivemos ali nas lotarias, duas lotarias que infelizmente não me penderam para o nosso lado, mas que muito poderia ter sido mais um fim de semana histórico e pintar ainda mais a ouro uma época que por si já estava a ser marcante. Boa noite Paulo, então o que há a dizer sobre este fim de semana? Boa noite Pedro, boa noite a todos os nossos ouvintes e é verdade, já disseste que foi mais um fim de semana com uma atividade muito intensa para o Domus Nostra, apesar de que grande parte dos escalões, como disseste, já estavam em final de competição oficial, até porque no sábado foi então o último jogo oficial da época para todas as equipas do Domus Nostra, embora haja alguns compromissos oficiosos ainda com torneios e algumas equipas que ainda estão em atividade, mas no que há a competição oficial de respeito a terminámos então este fim de semana, uma época que foi muito longa, uma época onde tivemos de facto grandes alegrias, muitas conquistas, uma época que teve a nível oficial 33 semanas de competição e que só por si revela aquilo que é esta dinâmica e esta atividade do Domus Nostra. Indo aos resultados propriamente ditos, estávamos presentes, como tínhamos anunciado, em duas sinais, no escalão de juvenis estava em disputa a Supertaça, entre o campeão Domus Nostra e o vencedor da Taça, o Bila Verde, e aquilo que já tinha sido um equilíbrio constante ao longo da época entre estas duas equipas, uma vez mais se veio a rebelar porque o jogo no seu tempo parlamentar terminou empatado a quatro bolas e depois na lotaria dos penaltis uma vez mais o Domus Nostra não foi feliz e saiu derrotado por três bolas a duas no desempate por grandes penalidades. Quase à mesma hora os juniores estavam a jogar a Taça de Encerramento contra a equipa do Shell, mais um empate também nesta final da Taça de Encerramento que revela aquilo que fomos dizendo sempre, o crescimento que esta equipa dos juniores teve e nesta final conseguiu levar o jogo também a quatro bolas para o desempate pelas grandes penalidades e nos penaltis a equipa de Penacoba foi mais feliz e então levou esta Taça de Encerramento. Isto foram os dois últimos jogos oficiais da época, sem nos esquecermos, claro, aquele que era o jogo mais importante do fim de semana, os juniores masculinos, que queríamos nós estar ainda aqui hoje a dizer que no próximo sábado é que tudo se decidiria, como era o nosso desejo e certamente todos os nossos adeptos, mas o que é certo é que no final deste jogo a equipa do São João revelou-se ser de facto, ou melhor, esta equipa do São João Sub-23 revelou-se ser mais forte que o Domus Nostra no cômputo desta final e de uma forma clara acabou por levar vencida o jogo e desta forma o título de campeão distrital da Divisão 1 Redação Futebol Coimbra. Uma nota, Pedro, uma vez mais para os nossos adeptos no pavilhão na sexta-feira, que de uma forma calorosa souberam brindar a nossa equipa, mais do que preocuparmos com algumas possíveis quesilhas e algumas possíveis perturbações que podia haver ali na festa de São João, fomos uma vez mais brindados pela excelência dos nossos adeptos e a única preocupação foi agradecer aos nossos atletas aquilo que tinham feito ao longo do ano e esquecer um bocadinho alguma desilusão que estávamos a sentir naquele dia, porque se não sentíssemos também não teríamos a noção daquilo que estava em jogo. Há ali até algum ou outro episódio por parte da Associação Futebol Coimbra, que mais uma vez revelaram alguma falta de cuidado na preparação de todas estas situações pelo facto de, pelo menos conosco, é a primeira vez que acontece, estarem percabidos para a entrega da taça no próprio jogo. Nós que, felizmente, também já fomos campeões há algumas vezes, isto nunca tinha acontecido e aquilo que para alguns adeptos soou ali um bocado a provocação, mas que prontamente também foi explicado e foi claramente saneado qualquer problema que pudesse ocorrer. que pudesse ocorrer e o importante é deixar aqui esta nota de parabéns ao São João, à instituição em si, ao seu treinador, sobretudo ao treinador desta fase final, ao Cidinho, que tem sido também uma pessoa que muito tem contribuído para o desenvolvimento da modalidade no distrito de Coimbra e não só. E, portanto, Pedro, a nível das nossas três equipas, pois há aqui mais destaques deste fim de semana que passou, mas passava a bola aí para o outro lado para um comentário também a estes três jogos e ao final oficial da época de futsal do Dom Norte. É isso, Paulo, e começando precisamente por onde acabaste, aos sérios, numa época, efetivamente, mais uma época, uma grande época, não tão histórica porque não conseguimos alcançar aquilo que era o objetivo de todos, que era ser campeões distritais, depois de termos alcançado o acesso à 2ª Divisão Nacional, depois de termos, então, ultrapassado a meia-final e alcançado a final com o São João. De qualquer forma, reforçar esses elogios ao nosso público, à forma como se comportaram, fomos dignos, fomos respeitadores e o São João pôde fazer a festa que entendeu sem ser sequer incomodado com isso, foi apaldido pelos nossos adeptos no final e, sobretudo, isto é que conta e é preciso realçar e reforçar, é a forma como os nossos adeptos brindaram toda a equipa no final, agradecendo praticamente a este, quase como se fosse um título, mas agradecendo da forma brilhante como os tiveram durante a época, tendo em conta várias contingências que aconteceram, sobretudo com lesões complicadas, hoje temos aqui em estúdio um dos capitães que teve uma lesão complicada e que o impediu, nesta fase final e grande parte já da fase regular, dar o seu apoio importantíssimo à equipa do Calde Ferreira. De qualquer forma, tendo em conta isso e vários outros fatores, a equipa portou-se muito bem e não podemos aqui esquecer a Taça de Portugal, que foi um marco histórico, aquele jogo com o Bolonenses, é daqueles momentos que nos vai ficar para sempre na nossa memória e que todos os adeptos presentes e com certeza todos os jogadores que estiveram na quadra nunca mais irão esquecer e só por isso e se não fosse mais por isso também que esta foi uma época marcante e que uma vez mais trouxe aos adeptos grandes emoções, grandes vibrações, muitas frequências cardíacas aumentadas em muitos jogos e que é isto que nós dizemos, o domos é muito coração, por isso temos o nosso slogan domos no coração, o coração é uma coisa muito nossa e que faz-nos vibrar toda esta emoção. Então, esse reconhecimento dos adeptos foi marcante. Parabéns aos jogadores, à equipa técnica, a todos os que colaboraram, a todos os que ajudaram, os patrocinadores, mas sobre isso também os nossos atletas aqui presentes terão com certeza alguma coisa também a dizer. E também gostaria, obviamente, de falar, temos aqui também o David Nicolau, que é o treinador dos júniores, este fim de semana que nos ficou aqui um bocadinho, este amargo, apesar de ser uma taça de encerramento, uma taça menor, uma final, mas de qualquer forma queríamos muito ganhar aquela taça, até porque havia ali jogadores que é o último ano no escalão de formação e que vão passar a sérios para o ano e nós queríamos muito ganhar essa taça e que por isso foi também algo que nos deixou um amargo de boca e que nos deixou também a certeza, depois da época feita e sobretudo depois desta taça de encerramento, que temos ali mais grandes valores para a equipa sénior. E depois, obviamente, todas as outras equipas com brilhantes classificações, já saiu esta semana, saiu no Facebook, na página do clube, todas as classificações, todos os calões e é impressionante os lugares em que todos ficam, os finais que alcançaram, os títulos que conquistaram e com relevância para a equipa de juvenis, que foi campeã distrital e teve a participação na taça nacional, mas há ali muita qualidade, há ali um futuro que já não é futuro, é um presente, Paulo. Temos ali no clube atletas que nos vão dar de certeza grandes alegrias, como nos estão a dar a nossa equipa de sénior. Sem dúvida, e essa é a grande aposta do Domus Nostra, que sempre a tivemos forte e aquela que apresentamos, que é a nossa formação e a formação, como é lógico, quando é bem feita e como nós humildemente também achamos que a sabemos fazer, acaba por nos trazer estes bons resultados e a prova disso mesmo é olhar para a nossa equipa de sénior este ano e ver a quantidade de jogadores oriundos da formação ou aqueles que já têm muitas épocas na nossa equipa e iremos ter a oportunidade de falar nisso um bocadinho mais à frente também com o Cláudio e com o David. Em relação ao... Depois temos aqui algumas mensagens, mas não sei se queres avançar já para outras pessoas. Depois já encaixamos, continuamos à conversa com os jogadores. Agora, aqui era só duas notas de outras duas finais que ocorreram também este fim de semana que não nos dizem a nós diretamente de respeito, mas que como ocorreram no nosso pavilhão, no Cabanão então aqui anota para elas também. A primeira, a taça de encerramento de Sénioras Femeninas, um jogo muito, muito bem disputado e sobretudo com muito público nas bancadas também, com gente de Coimbra e de Condeixa a encherem ali o nosso pavilhão e também com muita gente de Porto Mar e não só, os nossos simpatizantes aqueles que no fundo gostam de futsal, a irem até Porto Mar e verem um jogo muito equilibrado em que acabou por cair para o lado do núcleo esportista de Condeixa mas o que há aqui a destacar é a dinâmica de jogo das duas equipas a intensidade que meteu no jogo e sobretudo a incerteza até ao final no resultado. Depois a supertaça feminina, que se realizou logo seguida, já se sabia que era um bocadinho mais desequilibrada uma vez que opunha a académica de Coimbra, o atual campeão, ao loura de mão o finalista vencido da taça e o resultado espelha isso mesmo portanto 7-1 para a académica que levou a melhor sobre estas jogadoras de loura de mão que não tiveram argumentos para esta poderosíssima equipa da académica que ainda está na luta pela subida à primeira divisão na próxima época esta é um pequeno passo. Para além disso e como o fim de semana não é só futsal e no balanço que já aqui tiveste a fazer vamos ter a oportunidade de em breve fazer um programa com o nosso coordenador também com o Emmanuel Inácio sobre todas as classificações das equipas de formação mas há aqui também uma nota para o 11º Grande Prémio de Atletismo de Mira o Grande Prémio João Silva que decorreu ontem na Praia de Mira uma vez mais como já o tínhamos aqui anunciado na semana passada desta feita e porque está no ar também com uma nova equipa de atletismo à qual o Vamos Nostra está associada ali a já o Vamos Nostra jovens atletas da Lagoa Lagoa de Cabo Verde como é lógico e esta equipa à qual nós carinhosamente nos associamos e que quisemos nos fazer representar sem nenhum tipo de ambição desportiva mas só com a ambição de participar. Uma nota, isto sim, esta é uma nota séria para a qualidade organizativa da prova e sobretudo na pessoa do João Silva que se mostrou uma vez mais estar à altura destes desafios e a prova decorreu sempre com muita normalidade e sobretudo muito profissionalismo. Para além disso, uma última nota para o grande vencedor da prova Rainha dos 10 mil metros o nosso conterrâneo Licínio Pimentel que sabe como ninguém honrar o atletismo e por isso não deixou as suas queridas por mães alheias e foi um justo vencedor desta prova com um bom tempo e sobretudo dando um bom espetáculo àqueles que se dirigiram até à Praia de Mira no domingo de manhã para assistir a esta prova de atletismo. Pedro, agora saindo do fim de semana, temos as notícias dadas se quiseres passar então para os comentários do Facebook, a antena é tua. Muito bem Paulo, e efetivamente há aqui vários comentários começando aqui até por cumprimentar todos os nossos ouvintes que estão aqui a interagir connosco através do Facebook da Rádio Mira obrigado pelas mensagens, está muita gente desse lado e com certeza também para ouvir aqui sobretudo os nossos convidados os nossos capitães, dois dos capitães dos séniores que temos já aqui connosco em estúdio de qualquer forma aqui o cumprimentar o Carlos António Mendes que manda mensagem e boa noite a todos depois aqui uma mensagem para o David Nicolau de um dos jogadores dele do escalão de infantil o Marcelo Camarinha, um dos guarda-reses que esteve várias vezes na seleção distrital que diz muito obrigado David Nicolau foi muito bom ser treinado por ti, aprendi muito contigo esta é a mesma mensagem do Marcelo para o David grande abraço Marcelo, uma das grandes certezas do futsal do Domas Nostra depois o Herculano Carbanosa da X-Rádio boa noite e que cumprimento a todos o Zé Patarra no Luxemburgo, grande abraço para ele também que diz, boa noite família Domus, forte abraço a todos grande abraço para ti também Zé Tabra, boa tarde força mira, Zé Tabra no Brasil com toda a certeza Herculano Carbalhosa que diz, grande equipa, muito lutadora ele que então esteve lá no nosso cabanão a fazer um relato do jogo da Taça de Portugal entre o Domas Nostra e a casa do Benfica de Viseu, que foi transmitida então pela X-Rádio grande abraço para ele depois aqui o Helder Alves, o nosso grande ultra de Penacova que manda aqui também uma grande mensagem diz, boa noite malta, não foi o fim de semana que queríamos porque todos nós queríamos ser campeões mas uma coisa é certa, na época em si fomos primeiros, fomos melhores e isso reflete-se na subida à 2ª Divisão Nacional somos tão grandes, somos domos um abraço a todos em principal ao meu primo que eu tanto gosto, como todos sabem um abraço então para o Helder e que manda aqui um abraço para o Cláudio Ferreira também depois muita gente está desse lado que está a ver a Clare de Noter em França também que dá as boas noites a todos e ao domos, um grande abraço que gosta muito de ver notícias de mira que o Pedro Rocha que diz que a propósito do atletismo que conseguimos meter um atleta nos 70 primeiros um atletismo quem seria depois o Rui Brito que não sei de onde nos fala o Rui Brito diz parabéns foi pena não serem campeões estava a torcer por vocês é da Pampilhosa, Pedro? é o diretor do Pampilhosa? ah, sim, sim, sim peço desculpa, não estava a identificar aqui o nome com a pessoa, grande abraço para ele parabéns, foi pena não serem campeões estava a torcer por vocês um grande abraço um grande abraço então para o Rui Brito e felicidades e que o Pampilhosa na próxima época consiga alcançar aquilo que tanto desejava nesta e que não foi possível temos lá e ficámos lá com bons amigos José Tabra João Silva tive a honra de o receber aqui em Porto Alegre no Brasil parabéns ao João Silva um cumprimento então para o João Silva que é o responsável então para a organização desse prémio de atletismo no qual participámos e que foi mais um grande sucesso e que ocorreu ontem na Praia de Mira Margarida Perdigão que cumprimento a todos muita gente desse lado o Leonardo Jesus um dos atletas do Escalão de Júnior que manda um abraço grande abraço para ti também Leo são estas as mensagens podem continuar a enviá-las vamos já já a seguir começar a conversar com os nossos convidados vamos só aqui fazer aqui uma breve pausa alguns segundos voltamos já já a seguir fiquem por aí não saiam da nossa companhia Domos Nostra a nossa casa todas as segundas-feiras das 21 às 22 horas na Rádio Mira Clínica Hóminis Saúde e Bem-Estar na Avenida da Barrinha na Praia de Mira há 10 anos a cuidar de si do seu bem mais precioso a sua saúde a nossa missão é prestação de serviços de saúde individualizados de proximidade e ajustados às necessidades dos nossos clientes somos já por isso uma referência na qualidade e na excelência em saúde na nossa região fisioterapia em framagem sinensioterapia respiratória para crianças e adultos osteopatia terapia da fala nutrição psicologia clínica consultas de especialidade médicas medicina geral e familiar odorrinularinologia psiquiatria ainda medicina desportiva medicina de trabalho exames complementares de diagnóstico eletrocardiogramas audiogramas prestamos cuidados também no seu domicílio e estamos à sua espera na Avenida da Barrinha na Praia de Mira com o telefone para marcações 231-472-149 hominis saúde e bem-estar 10 anos que marcam a diferença a excelência e a qualidade em saúde Nauceg limitada soluções para o transporte especialista em seguros para transportes rodoviários de mercadorias seguros de frota seguros de acidente de trabalho seguros de mercadorias Nauceg limitada a inovar no setor dos transportes com serviços de cartões de combustíveis para toda a Europa dispositivos de portagens para toda a Europa recuperação do IVA comunitário formação especializada medicina no trabalho higiene e segurança no trabalho entre muitos outros serviços dedicados aos transportadores a Nauceg procura evoluir e implementar soluções no setor dos transportes terrestres procurando apoiar as empresas com processos mais rápidos e profissionais acrescentamos valor à sua empresa estamos em Mira rua do Matadouro edifício Mira Center primeiro piso sala 110 Valeirinha 3070 436 Mira telefone 231-247024 e-mail geral arroba noxeg.pt Rádio Mira maios e serviços de comunicação produção de spots rádio e TV animação de espaços comerciais rádio indoor som ambiente ligue já 925-455-896 a Rádio Mira em todo lugar www.radiomira.pt Domos Nostra a nossa casa todas as segundas-feiras das 21h às 22h na Rádio Mira Boa noite então uma vez mais cá estamos então agora para agora sim conversar então com os nossos convidados que temos em estúdio como dizia há bocadinho são dois dos capitães da equipa de sénios o Cláudio Ferreira e o David Nicolau contávamos também ter o treinador o Cláudio Cruz presente que não pode estar então como eu disse agora por questões de última hora de qualquer forma vamos então começar esta conversa agradecendo antes de mais a presença ao Cláudio e ao David que já cá estiveram também na nossa companhia noutras situações e saber de alguma forma como é que eles viram esta época e se calhar abordar aquilo que foram os momentos mais importantes e mais marcantes desta época Paulo é isso mesmo Pedro e só aqui uma pequena nota que há bocadinho me esqueci e é importante fazer aqui esta ressalva que um dos nossos atletas de infantis esteve este fim de semana ao serviço da seleção de sub-13 de futsal num torneio protocolar contra a Associação de Futebol de Iria que foi disputado no Pabilão Municipal da Batalha e no qual o Rodrigo Perguiça marcou presença na convocatória final e esteve nos dois jogos no qual no primeiro jogo a equipa de Coimera Bolo de Vencido a sua congénera de Leiria por 4 bolas a 2 e depois no segundo dia a equipa de Leiria foi mais forte e ganhou por 2 bolas a 0 a equipa de Coimera só esta nota e deixar aqui os parabéns também ao Rodrigo e votos de sucesso para que regresse rapidamente a esta seleção ele e os outros colegas que certamente terão valor para marcar presença também indo diretamente então agora para o tema de hoje desta conversa portanto a ideia era fazer aqui um bocadinho a retrospectiva barra balanço do que foi a nossa época dos séniores 2018-2019 eu trazia aqui só alguns alguns números para início de conversa porque os nossos convidados não é necessário apresentá-los dois dos quatro capitães importa referir que o Tiago Bastos e o Fábio Romor também não puderam estar presentes assim como o treinador como já referiste o Cláudio Cruz e assim temos connosco o David Nicolau e o Cláudio Ferreira dois dos jogadores mais emblemáticos do Domus Nostra um deles como já aqui referimos e tu também já já referiste Pedro acumula nesta época o Cláudio também já foi em outras mas acumula nesta época o cargo também de treinador de infantis e de juniors e para além disso é o único jogador da história do clube que conta por épocas todas as épocas que o clube tem de futsal o David Nicolau também teve nessas épocas portanto são 18 épocas de federado com a camisola do Domus Nostra que são precisamente as 18 épocas de federado que o Domus Nostra tem na Associação Futebol Coimbra antes de lançar a conversa para o Cláudio e para o David deixar aqui então estes números que é importante nesta altura da época reter uma época que começou a 21 de Agosto quando foi o primeiro treino tivemos o primeiro jogo oficial a 22 de Setembro e o último jogo oficial a 31 de Maio portanto medeiam entre o primeiro jogo e o último jogo 33 semanas e reparem que tivemos ao todo em todas as 4 competições que tivemos envolvidos 37 jogos isto há uma média de mais do que um jogo por semana mesmo sabendo que em algumas semanas não tivemos jogos como foi o caso do Natal e da Páscoa mas ao longo de toda a época tivemos 24 jogos no campeonato 8 jogos na fase de apuramento de campeão 4 jogos na Taça de Portugal e apenas um jogo na Taça de São Futebol Coimbra senão o quadro de jogos poderia ter sido ainda bem mais carregado mas aqui era a primeira nota para este plantel e começava por falar com os dois atletas e é aleatório com quem poderá responder respondem os dois não há problema isto é mais do que uma entrevista é uma conversa num plantel que à partida sabíamos que tínhamos 17 jogadores inscritos com algumas limitações uma vez que um dos jogadores era do plantel dos Júniors o Diogo que fizemos questão desde o início de afirmar sempre que estava com os Jéniors havia um jogador o Gonçalo Ferreira não sabíamos muito bem o que é que podíamos esperar porque estava em Lisboa não podia treinar e deste plantel de 17 jogadores com estas limitações chegar a esta altura à sexta-feira passada e contar com 37 jogos eu perguntava-vos a começar pelo David então que há aí algum cansaço acumulado para além de tanto treino de tantas semanas estes 37 jogos certamente também deixam marcas antes de mais boa noite boa noite a vocês os dois boa noite à malta que nos está a ouvir pois cansaço sim há um cansaço e isso é normal para quem joga 33 37 jogos 37 jogos quase quase 37 jogos mas a gente não joga só os jogos temos dois treinos por semana é normal o cansaço acumular-se dois treinos por semana mais os jogos que tem que se fazer muitas vezes não há o tempo do descanso de um treino para o outro pois agora nesta última fase principalmente tivemos que treinar segunda descansávamos terça treinávamos quarta descansávamos quinta jogávamos sexta descansávamos sábado e jogávamos domingo é à profissional é à primeira divisão não é que nem na primeira divisão porque até na primeira divisão o playoff tem mais espaço o playoff final tem muito mais espaço acho que sim também um bocado cansaço as lesões infelizmente parece que se guardaram mesmo agora para o fim também tivemos dois jogadores que podíamos ter contato com eles infelizmente não conseguimos contato com eles nos jogos todos tirando o Cristiano que veio agora ao último jogo o Claudio já está alusinado há mais tempo e o Brian também e o Brian esses dois que eu estava a falar Cristiano e o Brian que se alusinaram agora mesmo há pouco tempo não puderam fazer quase a fase nenhuma outros com motivos profissionais que também não podiam estar portanto o Gonçalo que até por acaso o Gonçalo fez um grande esforço e muito obrigado para ele até porque foi dois jogadores que fez um grande esforço por poder estar connosco a jogar aquelas finais todas que tivemos e acho que com ele foi mais uma mais uma solução o Diogo nem sempre teve temos também o Bastos que também teve por motivos também que faltaram um fim de semana também não contámos com ele e as dificuldades foram sublumantes foram sublumantes num momento que era num momento crucial crucial da época sim mas ao balanço e aos resultados até porque tinha aqui também um desafio para vocês mas mais à frente e introduzir o Cláudio também na conversa uma época uma vez mais atípica o Cláudio que tinha sido um dos nossos pilares ao longo dos últimos anos depois na época Transata entra já na parte final a meio da época e e esta época em que certamente muito contribuístes para para a nossa posição até a altura em que lesionaste mas uma vez mais uma vez mais não por esses motivos da lesão mas uma vez mais não conseguiste fazer toda a época o importante neste momento é também e para as pessoas lá fora conseguirem também perceber até porque toda a gente quer saber como é que estás e sobretudo saber se está tudo a correr bem e era por aí que eu começava Cláudio épocas longas como para épocas programadas mas mesmo assim o desporto é isto mesmo as lesões acontecem quando se menos espera sim boa noite Pedro boa noite Paulo boa noite todos os ouvintes sim estas lesões eu nunca tive uma lesão tão grave assim foi mesmo algo novo para mim e espero nunca mais repetir como já o ano passado comecei a meia este ano acabei a meia da época foi um pouco mais tarde mas enfim são os sorces fizeste meia época fizeste meia fiz em dois anos fiz meia época já não foi mal mas são coisas que acontecem mas o Pantel também teve outras lesões outra malta teve lesões mas já está tudo a recuperar bem e para o ano cá nos devemos encontrar novamente se Deus quiser e está tudo a correr muito bem na minha recuperação graças a Deus isso é que é importante e certamente que alguns dos nossos ouvintes gostavam de ouvir isso da tua voz e certamente o teu regresso vai ser mais cedo do que inicialmente estava previsto até a ver a rapidez e as melhoras com que tens deparado desde a cirurgia eu chamava novamente à conversa o David para lhe perguntar aqui de uma forma aberta e em conversa portanto nós ano após ano e tu que vivestes e o Cláudio também como é lógico mas a todas as épocas do clube nós à semelhança de todas as outras não vimos aqui assim nada de diferente na preparação em relação à época passada às vezes sai um jogador entra outro um ajuste aqui ou colar a equipa técnica também já é a mesma há muito tempo este ano com a introdução do Mica e do Amaral certamente que também muito contribuíram para este sucesso mas um dos objetivos era obter a melhor classificação possível no campeonato para partirmos em vantagem para o playoff e isso foi conseguido até porque conseguimos ficar em primeiro lugar primeiro lugar esse que nos garantia à partida jogar todos os jogos se no caso era negra jogarmos em casa eu queria que fizesses aqui um balanço desta primeira fase da fase regular que em 24 jogos nós alcançámos 17 vitórias 3 empates mesmo assim 4 derrotas mas o que é certo é que conseguimos ali na reta final recuperar e alcançar o São João sub-23 e ficar em primeiro lugar o que é que destacas desta fase regular do campeonato da divisão de honra da ação futebol clima bem nesta fase regular é assim nós ficámos em primeiro mas atenção a oitava equipa era tão complicada como se calhar uma segunda uma terceira equipa que ficou nessa tabela portanto as duas equipas de baixo era muito complicado houve ali jogos equipas de primeiro segundo e terceiro foram perder com equipas de nono décimo décimo primeiro e as coisas não eram bem como se calhar as pessoas pensam que o que estavam lá em cima era tudo muito mais fácil desculpa David e não queria estar interrompendo o raciocínio mas um bom exemplo foi a forma com a equipa que nos eliminou da taça exatamente que ficou aí mas temos outro a Prodema que ganhou ao São João em casa aos sub-23 e nós por exemplo não ganhámos nenhuma vez ao São João e a Prodema que acabou por ganhar a taça olha os parabéns à Prodema pela taça de encerramento já agora merecida merecida sim porque lutaram mostraram que também tinham equipa agora aquela nossa primeira fase tivemos que nos unir como estávamos felizmente começámos a época até começou muito bem porque conseguimos ter toda a gente a treinar sei que a partir do momento que o Cláudio começa a ter lesões tanto o Cláudio começa a ter lesão teve a lesão o Fábio também teve lesionado uns tempos depois as razões começam a vir aparece uma entra um jogador outra vez recuperado mas depois já está o outro lesionado a época é muito bom tivemos ali um bocado está um lesionado para seguir está o outro depois está o outro mas unimos-nos todos fomos todos até à frente e acho que é assim que é o Clube Dom a gente une-se todos por muitas lesões muito cansaço e não sei o que mas nós vamos todos até ao fim fazemos as fraquezas e sabemos como é que é o Clube Dom a gente gosta de fazer-se faria porque não tinha piada sem dúvida e há aqui também um fator que veio acabar por baralhar um bocado aqui também os jogos do campeonato sobretudo na fase a rolar ali até mesmo ao final do ano civil de 2018 uma vez que início de 2019 que foi a nossa participação na Taça de Portugal que com 4 jogos nesta taça teve que haver aqui 4 jogos do campeonato que foram alterados depois acabámos por jogar a meio da semana estes 4 jogos e foi aqui alterando também tudo aquilo que era a planificação inicial Cláudio esta pergunta era para ti também como é que foi já foi a 4ª vez que participámos na Taça de Portugal tu tiveste a oportunidade de participar nas 4 sendo que curiosamente as nossas duas melhores preparações as duas melhores participações são precisamente quando estamos na Distrital fizemos sempre melhor carreira quando estamos na Distrital do que quando estamos na Nacional mas vamos mudar isso para o ano é para o ano já vamos corrigir isso qual é que é o balanço e sem falarmos no jogo no jogo chave que é o jogo com o balanço que esta seria depois aqui a próxima pergunta para vocês os dois mas como é que vejo aqui a nossa participação e sobretudo o retorno que isto traz para vocês atletas mas também para a instituição que vocês representam para nós jogar a Taça de Portugal é fantástico como toda a gente diz é a festa da Taça nós vemos um jogo como uma coisa obrigatória que a gente sabe que é muito complicado chegar longe numa prova dessas vendo a nossa equipa vendo os orçamentos de outras equipas e outros estatutos de equipas mas é sempre uma prova que a gente gosta de jogar que os nossos adeiros fazem aquela festa temos sempre aquela casa fantástica sempre aquele pavilhão que os outros dias também temos mas a festa da Taça é sempre aquele cheirinho diferente e para nós é fantástico jogar em casa até com esses adeiros porque como estamos na estreita jogamos sempre em casa nós nos outros anos estamos na Nacional temos que ir fora muitas vezes e se calhar isso também é um fator de a gente em casa também chegarmos sempre mais à frente sem dúvida e sobretudo tivemos também a determinada altura alguma sorte no sorteio mas também não há campeões sem sorte mas o que é certo é que o Boa Vista era um adversário que à partida não estaria ao nosso alcance até pelo pergaminho do clube que é mas sobretudo pelos resultados que tinha naquela época até aquele momento fomos nós que lhe infringimos a primeira derrota da época o Boa Vista que acabou por ir à fase de apuramento de subida à Liga Sport Zone e ficar em terceiro lugar nessa fase portanto não conseguindo o objetivo mas dando claramente cartas naquilo que era e aqui está a prova como foram apanhados a surpresa também no nosso cabanão há aqui a palavra taça marca aqui dois momentos na época um pela negativa foi de longe o objetivo que não foi alcançado nem de perto porque fomos eliminados a Taça Ação Futebol Clube na primeira eliminatória contra o Norte e Sor num jogo fora onde eventualmente terá sido uma das nossas piores exibições da época e depois a mesma taça que para aqueles que tiveram a oportunidade de participar certamente será um dos episódios mais bonitos que assistiram ao vivo no desporto do pavilhão e para mim é o certamente poucas vezes certamente irei ter os mesmos sentimentos que tive todo o dia mas principalmente na entrada das equipas em campo cubo-lenenses e era precisamente isto que eu punha aqui à conversa e o Pedro também aqui mais numa conversa numa troca de ideias de como é que se vive numa competição que à partida seria idêntica que é taça é jogo é eliminar como é que se vive o encontro que à partida saímos derrotados onde não esperávamos e depois como é que passado pouco tempo conseguimos fazer aquela festa mais do que o resultado esportivo que esse saberíamos que certamente não estava ao nosso alcance mas como é que vocês viveram estas duas alternâncias estes dois momentos primeiro a eliminação na Taça de São Futebol e segundo se calhar um dos vossos momentos mais altos da carreira do ponto de vista federado foi a primeira vez que qualquer um de vocês jogou contra uma equipa da primeira divisão na altura falámos aqui também na divisão do jogo foi a primeira vez que no Conselho de Mira uma equipa coletiva da primeira divisão de qualquer modalidade jogou em Mira e portanto isso certamente nos marca a todos e a vocês que estão lá dentro também certamente então David ou Cláudio que pronto quiserem um comentário a estes dois momentos primeiro pela negativa e depois pela positiva um comentário ora bem Taça de Coimbra tristeza porque foi mesmo não estávamos à espera mesmo perder logo na primeira eliminatória até podíamos perder se calhar mais para a frente e até nisso não estava tanta angústia mas perder logo na primeira não era bem o que a gente queria e não era bem o que a gente estávamos à espera Taça de Portugal é a Taça de Portugal acho que não há muitas palavras a dizer infelizmente toda a gente se lembra não pude estar no último jogo da Taça de Portugal não pude estar fisicamente lá dentro das quatro linhas mas estive cá fora e cá fora vive-se um ambiente extraordinário imagino os jogadores que estão lá dentro a quererem dar tudo por tudo e a querem mostrar que estão ali que sabem jogar a bola e querem mostrar e querem dar tudo então ainda deve ser pior eu estava cá fora já estava como estava mas a malta lá dentro então acredito que tenha sido uma uma coisa completamente diferente ainda mais contra quem é um emblema o bolonês um bolonês um histórico do futsal onde até tem tem um treinador histórico emblemático que é o Alípio aí deve ser uma coisa extraordinária mas no meio disto tudo temos que nos lembrar daquele último momento que foi naquele balneário onde dois dois ou três jogadores do bolonês estiveram lá dentro connosco a festejar connosco a falar a gritar com a gente connosco e ainda agora se calhar alguns de nós falam para eles como como se os conhecessem como se os conhecessem e isso é tão isso é isso é que é muito lindo e acho que é isso que tem que ficar e para eles foi marcante e para eles também certeza que foi marcante porque eles não devem ter saído como mais em pessoa nossa é impossível Cláudio Cláudio pois primeiro jogo da taça de Coimbra foi foi muito triste eu nesse jogo não joguei lembro-me que não joguei estava lá no primeiro jogo e foi muito angustiante foi sabíamos que podíamos chegar longe é uma taça que claro queremos sempre ganhar era um dos objetivos também da época foi muito triste foi um bocado correu fora foi um jogo correu tudo mal tudo corria mal não não jogámos se calhar pior que eles para o perder jogámos se calhar igual a eles ou até se calhar melhor que as oportunidades e nunca marcámos golo são sortes é o futebol é assim e depois a taça de Portugal é a taça de Portugal é antes do jogo é muito nervosismo quando estamos a chegar ao campo ver aqueles carros todos aquela festa toda que os nossos adeptos fizeram fantásticos mais uma vez e aquela recepção aquele entrar em campo com aquelas bancadas cheias e tudo a gritar estar ao lado de jogadores que a gente só vê na televisão a cumprimentar a luz no início do jogo é a festa da taça é simplesmente isto foi marcante e pediste-me para eu intervir um bocadinho nestas duas até porque estive presente nesses dois jogos da mesma forma enquanto adepto e efetivamente o jogo da taça distrital foi marcante precisamente como disse o David muito bem ninguém esperava ter sido lá sequer com um empate quanto mais com uma derrota ia ser eliminado o empate nunca sairíamos que teria que haver ali um vencedor naquele jogo mas foi todo inesperado e até porque queríamos muito chegar à final da taça distrital e cair logo na primeira eliminatória com o Norte e Sor que sabíamos que era uma equipa complicada com alguns jogadores muito experientes mas que obviamente e mesmo com algumas dificuldades e com alguns jogadores que não puderam estar presentes nesse jogo saberíamos que queríamos superiores e que deveríamos ter ganho aqui o jogo mas foi no meu ponto de vista com certeza uma das piores exibições da época se não a pior que tivemos depois o jogo da taça de Portugal com o Bolonenses e me lembro também do jogo com o Boa Vista mas o do Bolonenses é mais marcante o Boa Vista é marcante porque ganhamos e naquela emoção toda no fim que todos tivemos mas depois com o Bolonenses toda a envolvência do jogo foi extraordinária e nós na altura falávamos que criámos uma fanzone fizemos uma data de iniciativas aquele pavilhão teve a lotação esgotada uma semana antes do jogo com a quantidade de pessoas com aquelas brincadeiras que se faziam nas redes sociais que toda a gente está à procura de bilhetes para ver o Domas com o Bolonenses foi marcante foi marcante para nós enquanto adeptos com certeza como disse o David e como disse o Cláudio para eles enquanto atletas e para os técnicos que tiveram foi marcante para todos e foi um daqueles momentos como eu disse logo no início que fica para nós assinalado a ouro e nem sequer conseguimos marcar um gol porque se tivéssemos marcado um gol se calhar ainda agora andávamos nem obras no pavilhão porque aquele pavilhão tinha vindo abaixo com toda a certeza só queria aqui ler algumas mensagens estão aqui chegando várias mensagens para vocês e para o Domas Nostra parabéns aos séniores esta é uma mensagem do Guilherme Afonso ele tem também o filho dele que foi campeão distrital pelos juvenis e que também há semelhança do Cláudio está com uma lesão penso que é mesmo uma lesão não sei se é no mesmo pé ou não na mesma perna no mesmo joelho aliás mas também uma lesão muito grave no joelho ele está recuperado também muito bem rápidas melhoras para o Diogo Afonso mas o Guilherme diz parabéns aos séniores pela excelente época desportiva boa sorte para os nacionais parabéns também ao Clube de Almas Nostra pelo trabalho desenvolvido no Conselho de Mira e no Desporto grande abraço depois temos aqui também o João Silva ele que então foi responsável pelo grande prémio João Silva que cumprimento a todos deseja boa noite o João Miguel Quitério um dos nossos atletas de escalão infantil ele que é atleta do do David que é treinador dele que também cumprimenta o David o Cláudio e também a mim e ao Paulo grande abraço para ti João Miguel ele também que foi contei a participar na prova de atletismo do João Silva depois ainda a propósito disso aqui uma mensagem do Fernando Teixeira troca grande abraço para ele que dá os parabéns a toda a equipe e diretores e um especial para estes dois jovens não sei se estes dois jovens são para vocês ou para nós eu acho que são para os nossos jovens cá deste lado pelo desempenho no grande prémio João Silva vocês não estiveram lá? não, não, não portanto com certeza obrigado obrigado pelas palavras Fernando grande abraço estamos aqui em forma estávamos prontos já para fazer outro hoje e outro amanhã depois Sandra Cristina Tomásio parabéns a todos beijinho especial para o meu David Sandra Tomásio depois aqui o João Silva que então manda uma mensagem parabéns à equipa JAL Domus Nostra pelo brilhantismo que deram ao 11º grande prémio de atletismo João Silva do Conselho de Mira obrigado João foi um prazer imenso pelo brilhante evento que tu organizas e sobretudo também por trazer ao peito então aquele novo emblema desta equipa desta nova equipa de atletismo e deste novo projeto entre o Domus Nostra e os jovens de Lagoa de Cabo Verde obrigado por estas mensagens estamos neste momento com 21 horas 57 minutos quase quase a chegar às 22 horas vamos ainda conversar aqui mais um bocadinho com os nossos capitães de alguma forma saber o que é que então nesta época os momentos já falámos aqui de alguns momentos marcantes não sei se eles têm mais algum que queriam destacar e e e partilhar com os ouvintes qual foi durante durante a época aquele momento tirando estes de em termos desportivos em que em que que realçavam para para o escalão de sénios David ou algum mais algum momento além destes marcantes em termos de público algum jogo daqueles que que fez virar ali o campeonato e que sentiram que que efetivamente a equipa estava estava a ir no caminho que queríamos sinceramente sinceramente acho que podia haver um momento podia ou então qual o aspecto mas esse momento felizmente não aconteceu que era sermos campeões mas sim acho que todos os momentos no clube passados no clube acho que são todos importantes principalmente ver aqueles adeptos todos sempre a torcer e a puxarem por nós muitas vezes nós não os conseguimos fazer eles puxarem por nós porque as exibiações não saem como a gente queria mas é normal acontece no futsal acontece em qualquer lado até na vida profissional as coisas nem sempre correm bem e a gente sabe como é que são as coisas mas se momentos mais qual foi o aspecto dos realças na equipa de que nesses momentos menos bons conseguiram fazer ultrapassar aquilo que tu falaste há bocadinho que é um bocadinho o espírito de homens nosso conseguir ser forte para as coisas união principalmente união naquela equipa acho que sempre foi sempre foi sempre foi uma equipa tirando que foram saindo uns foram entrando outros mas aqueles que entram parece que já lá estiveram há vários anos chegam ali estão com a malta juntam-se connosco é tal família que nós falamos mas tanta malta que seja de fora até aqueles que vão para ali o primeiro ano se calhar também somos nós que também fizemos abrirmos ali logo um bocadinho de espaço para eles para eles se interagirem connosco e até lhes damos logo aquela coisa de ah que a gente com estes pode aqui estar eles sentem-se como se estivessem ali desde sempre mas é é muito bom é muito é chamado balneário o balneário é muito bom é muito brutal ver aquela malta nova a entrar e a chegar ali a pegar-se a nós e ficarem ali acho que resumiste muito bem não sei se o Claudio quer acrescentar alguma coisa a isso não nada é simplesmente isso é a mesma união que a gente tem nas nossas brincadeiras de balneário eu por exemplo estou sempre a chatear a cabeça há muitos estou sempre nas brincadeiras com eles mas é tudo parte da união parte do grupo de balneários nas nossas brincadeiras que a gente tem durante os treinos e tudo e isso é muito bom quem vem como quem já está sabe levar tudo isso muito bem e isso é muito bom Muito bem é lógico que também já falámos aqui nesse também não era aquilo que nós verdadeiramente queríamos o que nós queríamos para esta época e nunca o escondemos era sermos campeões mas há aqui de facto uma grande conquista que é a subida à segunda divisão nacional e essa não há forma de fugir a ela e portanto novos desafios teremos aqui certamente para o ano e antes de depois projetarmos isso até porque iremos ter também a oportunidade em outras edições de irmos dando notícias sobre a preparação desta participação na segunda divisão nacional eu quando o Pedro estava aqui a perguntar o que é que marca nesta equipa e de facto vocês são dois exemplos daquilo que eu acho que marca é que a nossa equipa é muito jovem e este ano foi eventualmente se calhar com exceção dos dois, três primeiros anos em que participámos no escalão de sénior esta será a equipa em que temos mais juventude no nosso plantel mas também não nos podemos esquecer que só em vocês os dois, por exemplo só em vocês os dois que são dois dos quatro capitões estão 29 épocas de futsal no Domus Nostra portanto há de haver muitas equipas que este ano participaram no campeonato de divisão de honra que se calhar o plantel todo não tinha esta quantidade de épocas que nós que só vocês os dois carregam às costas e portanto toda a gente se lembra e ainda são muitos jovens ainda são muitos jovens exatamente mas toda a gente se lembra e é isto se somarmos as épocas do Fábio e do Bárcio que são os outros capitães e se somarmos as épocas do Cláudio Cruz e do Miquel que estão no banco principalmente estes dois e o Zé Zito já para não falar nos novos já para não falar nos novos que têm mais épocas que alguns dos outros sénias mas o que é certo é que eu não me posso esquecer que certamente estas 29 épocas que representem vocês os dois certamente foram a solução para alguns momentos menos maus também os tivemos bem sabemos ali uma sequência de jogos no início do campeonato que tivemos que jogar à sexta-feira em que não tínhamos ou o treinador dos juniores não ia neste caso o David não podia ir aos juniores pois não tínhamos grande parte dos nossos adeptos e alguns jogadores juniores que podiam ter que ir aos sénios e não podiam ir temos aqui uma derrota no São João logo muito cedo na fase regular temos este afastamento da taça temos uma exibição não muito bem conseguida no Miro que depois de estarmos a vencer folgados deixamos-nos permitir o empate logo no rescaldo da derrota com o São João e certamente que serão destas desta vossa experiência e da experiência da equipa técnica também que se vai buscar força para resolver e aquilo que vocês disseram e muito bem a união e aquele balneário de facto pouca gente consegue entender o que é que ali se passa e só não conseguem entender porque nunca o viveram porque senão certamente mais fácil seria perceberem o que é que leva a esta a esta família Pedro eu agora estava aqui a olhar assim de repente para o telemóvel e vi que ultrapassámos já o horário iríamos dar não sei se alguma alguma pergunta ou não mas dar oportunidade ao David e ao Cláudio de uma vez mais dizerem se há aqui alguma coisa que tenha escapado nesta breve conversa ou mais que não seja oportunidade para se despedirem de nós portanto e dos nossos ouvintes até porque nós vamos ter que nos cruzar ainda mais uma série de vezes ainda temos aí para finalizar esta época oficial mais uns compromissos e portanto que irei falar já de seguida mas David e Cláudio o microfone é vosso para mais alguma coisa que queiram que queiram destacar nesta conversa ou mais que não seja para se despedirem dos nossos adeptos é mais para despedir destacar não é só por exemplo posso dar um agradecimento aos Júniors e às minhas equipas que eu tenho aos Infantis obrigado por esta época que eu estive com eles já tive um despedido deles já falei com eles já sabem tudo o que é que o que é que era que era para ter sido feito e não foi feito e a culpa foi minha e a culpa não sei o que já sabem tudo o que era o que era para dizer para despedir para os adeptos uma mensagem para os adeptos é só assim para o ano tem que voltar em força outra vez porque nós vamos precisar muito deles muito mesmo e já sabem que se calhar aqueles que estão lá na segunda nacional muitos deles devem estar cheios de saudades nossas porque por vários motivos por várias razões é só um abraço aos adeptos eu também é só dizer um muito obrigado aos adeptos que sem eles é diferente e e mais nada e que para o ano nos encontramos outra vez na segunda divisão as viagens são um pouquinho mais longas mas também se calhar compensam exatamente muito bem muito bem temos aqui algumas mensagens também temos algumas coisas mas aqui só para o Cláudio aqui um abraço também do André Pereira que manda um grande abraço ao filhado ao filhado Cláudio André Pereira parabéns ao Domus grande abraço ao filhado Cláudio não sei o André exatamente depois João Silva que tem aqui várias mensagens sobre ainda sobre a nossa participação ontem no prémio de atletismo então eu acho que vocês ganharam o Capulet no Facebook a equipa de atletismo ganhámos uma taça sempre ganhámos uma taça ganhámos uma taça no fim de semana não passámos no fim de semana sem uma taça obrigado pelas mensagens a todos desse lado Paulo sei que vai continuar aqui tenho aqui uma data de coisas que vão acontecer ainda neste verão mas para a semana há muita coisa a acontecer dois eventos que nos vão envolver um deles futsal que é a nossa participação no torneio da Alenquer no torneio Orlando Duarte onde pela primeira vez vamos estar com três equipas a equipa de Benjamins e de Juvenis e uma participação extra que é a equipa de femininos onde vai haver apenas onde irá haver apenas um jogo de exibição com a equipa do Real Alenquer e por isso no próximo fim de semana que se estende até ao feriado dia 10 de junho e daí deixar já a nota de que não haverá pelo menos não está previsto haver o programa na próxima segunda-feira depois em breve agendaremos aqui a data da próxima emissão do programa a nossa casa mas para além deste torneio da Alenquer em Mira e mais concretamente em Porto Mar ocorre um grande evento cultural ou gastronómico que é aquilo que já falámos aqui há duas emissões a Feira da Gândara este festival gastronómico e não só em que podemos divulgar em primeira mão o programa que começa logo na sexta-feira dia 7 portanto e dizer que este evento ocorre então na conhecida como Praça de Peixe em Porto Mar mas em todo o largo 5 de Outubro ali para quem não conhece à volta aquele jardim à volta da Capela de Porto Mar ali juntinho mesmo à Sintalau portanto haverá uma série de eventos e de atividades ao longo de todo o fim de semana alargado que começa logo na sexta-feira às 19 horas com a cerimónia de abertura com um momento marcante do partir do Cântaro e certamente algumas intervenções dos presidentes da Câmara e da Junta da Freguesia e destaco aqui também da região de turismo do centro e de vários presidentes de Câmara onde a Gândara mexe depois logo de seguida um colóquio intitulado Gândara à Mesa depois uma série de animações musicais com conjuntos com discos jockeys e garantidamente boa gastronomia depois no sábado uma recriação dentro daquilo que ainda é legal e dentro daquilo que as normas permitem da matança do porco depois duas visitas culturais uma delas intitulada A Volta ao Largo ali aos comércios locais à volta do Largo 5 de Outubro e outra aos moinhos e portanto estas são visitas com marcações depois novamente a animação musical ao longo de todo o dia portanto no sábado e no domingo a feira abre logo por volta das 10 da manhã portanto não faltará motivos de interesse para estarem no domingo novamente esta Volta ao Largo animação pela turna da Universidade Sénior de Meira e outros motivos de interesse e depois na segunda-feira dia 10 mais animação musical até às 17 horas a hora em que está prevista o encerramento não faltarão motivos o cartaz também certamente este app está por aí a sair para as redes sociais não faltarão motivos para irem até Porto Mar e para irem até a este festival da Gandra Pedro estes são os dois eventos no fim de semana mas não podemos deixar de fazer referência a outro igualmente importante que é o Campeonato do Mundo de Trail em Atletismo que ocorre em Miranda de Corvo e onde irá estar entre outros em representação da seleção de Cabo Verde uma pessoa que neste momento está ligada também a Domus Nostra o Eliseu Fortes que vem em representação da seleção de Cabo Verde para além disso e não sei ao certo mas pelo menos mais um ou dois atletas da equipa do João Silva ali da Praia de Mira também irão a este mundial em representação da seleção de Cabo Verde e por isso para aqui os nossos votos de muito sucesso e certamente devemos lá fazer chegar de alguma forma também a nossa força e dar a conhecer a todos estes elementos mas principalmente ao Eliseu que é o único que ainda não conhece presencialmente a nossa instituição e o nosso Cabanão depois em breve Pedro isto já mais a espaço bem logo de seguida o aniversário o 45º aniversário do Domus Nostra no fim de semana de 15 e 16 que terá uma animação ao longo de todo o fim de semana e que culminará com a arrumagem no domingo da arrumagem ao cemitério e a recepção dos atletas da equipa de séniores e de juvenis no Salão Nobre da Câmara Municipal depois ainda a destacar o Nostra Cantores e outras atividades da descida dos carrinhos de rolamento já em agosto mas que oportunamente iremos ter que fazer aqui mais emissões especiais sobre estes eventos porque quem pensa que o verão é sinónimo de férias no Domus Nostra não sabe o que é que está a falar exatamente isso Paulo e falo-me só para completar que o João Silva está a dizer que de Cabo Verde são cinco atletas dos quais dois trabalham e já estão cá em mira que é o Ariksan e o Adilson que representam então Cabo Verde nesse trail de Miranda do Corpo campeonato do mundo depois só então acrescentar que além além desses dois eventos que falaste o Nostra Cantores assistido a carrinhos de rolamentos teremos também o passeio de motas antigas também no dia 18 de agosto como habitual será já o o sétimo ou oitavo agora já não sei acho que é o oitavo passeio de qualquer forma falaremos disso no outro programa que teremos aqui muitos assuntos muitos eventos para ainda divulgar só para dizer também que a propósito do Nostra Cantores estão abertas já as inscrições podem consultar a página oficial no Facebook Nostra Cantores todos os jovens entre os até aos 20 anos de idade este ano vão ter dois escalões um dos 0 aos 14 e outro até aos 20 anos dos 15 aos 20 portanto mesmo os mais jovens que ainda não sabem falar mas se quiserem cantar também se podem inscrever de qualquer forma está tudo dito muita coisa ficou se calhar por dizer mas muito também foi aqui dito foi mais uma vez um prazer enorme estar na vossa companhia agradecer então aos nossos dois dos nossos grandes capitães senhores uma vez mais obrigado a eles grande abraço também para o Cláudio Cruz que não pode estar presente e voltamos então a encontrar-nos não na próxima segunda-feira porque é feriado é o derro de junho mas a seu tempo como disse o Paulo daremos então informação de quando se fará esse programa ou se se fará então na próxima semana grande abraço para todos obrigado por terem estado desse lado voltamos-nos a ver então num outro dia até uma próxima Deus e boa noite a todos nossa casa todas as segundas-feiras das 20